Existe a versão do mesmo ciclo, então, né, de Lindy-Humson também, ele é simples, ele é ideal, só que agora, né, nós estamos aqui falando do ciclo de refrigeração. Então, o ciclo de refrigeração de Lindy-Humson, ele é aquele refrigerador de baixíssimas temperaturas, né, aqui o líquido, ele não vai ser coletado, né, então aqui ele tem a vantagem, né, por exemplo, do ponto de vista desse trocador de calor aqui, é que você tem a mesma massa subindo aqui, e a mesma massa descendo aqui, tá, então é possível até que o copo dele seja melhor, né, porque não tem extração de líquido, né, você não está introduzindo um gás quente toda hora e sacando, né, um líquido frio, né, então o que acontece? É feito aquele grupo de compressões, né, vou lembrar, vou desenhar aqui uma, vou lembrar que isso aqui é uma caixa preta, né, e aí estados I2, né, deixa eu ver aqui para não atrapalhar a leitura aqui, né, dos estados I2, né, então lembrar que isso aí é uma caixa preta, né, então você tem aqui, né, estágios de compressão e ressemento, compressão e ressemento, compressão e ressemento, assim por diante, e nós temos aqui, né, T2, né, igual a TI, então essa parte trabalha na temperatura ambiente para cima, né, ok, então esse gás agora comprimido na temperatura ambiente, né, ele passa pelo regenerador, com o qual ele troca calor com o vapor saturado, só que na vazão total, né, o que acontece? É, para dar um certo gás, né, esse estado 3 aqui do refrigerador vai ser em uma temperatura menor que o estado 3 do liquefactor, em inglês tem liquefactor, né, mas em português acho que não tem essa palavra, né, do sistema que faz liquefação, né, liquefactor talvez, né, mas preciso... Então no refrigerador você tem toda a massa vindo aqui, passando pela válvula de expansão, virando uma mistura, né, então uma mistura de líquido e vapor. A fase líquida vai evaporar nesse evaporador, né, que vai operar em outra corrente, né, nessa corrente aleph-bate de outra substância, né, pode ser inclusive até um outro gás que você visa liquefazer no estágio posterior, né, em aquilo que você está agindo como pré-respiamento, né, ou outra aplicação, né, uma aplicação qualquer que você realmente queira derrubar muito, né, a temperatura dessa corrente aleph-bate aqui, né, então, tal que, de novo, né, se isso aqui tudo for ideal, né, se esse aqui tiver o Epsilon, né, uma efetividade aqui de 100%, né, e dependendo aqui das vazões, é possível que você tenha, não, dependendo de vazão não, aqui você tem calor latente, né, então a maior taxa de capacidade vai estar desse lado, né, se você tiver um gás aqui, né, tipo uma corrente de, você está com nitrogênio, né, por exemplo, você pode estar, por exemplo, você pode estar com nitrogênio desse lado aqui, e você pode ter uma entrada de hidrogênio, lá de cá, né, ou hélio, né, ou outro gás que liquefazer uma temperatura ainda menor, né, então isso aqui pode configurar um estágio de pré-respiamento, né, então como você tem calor sensível desse lado e calor latente desse lado aqui, num regenerador ideal, né, um evaporador ideal, com 100% de efetividade, é, a temperatura, aqui a gente tem temperatura em Bait, né, igual temperatura em 4, e 4 por ser uma mistura de líquido e vapor saturado, né, isso aqui igual a temperatura de saturação do gás que está do lado de lá, né, então um exemplo que eu dei aqui no N2, que é igual a 77 Kelvin, então você consegue pré-resfriar o outro gás, né, por exemplo, antes de ele que fazê-lo, né. Existe uma aplicação para hélio líquido, né, em, é, então, deixa eu colocar maior aqui, né, hélio líquido, né, ou seja, 4 Kelvin, né, aproximadamente 4 Kelvin, ele é utilizado muito em tomógrafo, né, tomógrafo, é, que, é, são, aquele equipamento diagnóstico, né, que precisa criar campos magnéticos extremamente fortes, ou seja, precisa de uma corrente elétrica absurdamente alta, né, então é feito fiação de estanho, mas estanho, sim, estanho a 4 Kelvin é um supercondutor, né, então, a, né, você vê no tomógrafo, né, ele parece aquele donut, né, aquele equipamento grande assim, né, um padrão ali e tal, e aqui é o espaço para o paciente, né, entrar aí, né, então, você tem, nesse toy daqui, você tem um enrolamento, né, fios de estanho aqui, né, com uma corrente elétrica exacerbadamente alta, né, para criar um campo magnético bem alinhado ali com as qualidades exigidas aqui no tomógrafo, né, então quando você entra dentro do tomógrafo, você está cercado aqui por uma piscina de hélio líquido, né, para ter certeza disso, né, pelo menos ali na seção de, onde está o supercondutor, né, onde vai ter as correntes elétricas, extremamente elevadas, né, tá, então, você, né, é cercado aqui por uma piscina de hélio líquido, né, então, essa é uma outra aplicação que tem, né, de fluido aquilogênico, né, para conseguir atingir supercondutividade, né, em sacos mentais, tá, então, aqui no estado do refrigerador, né, então tem a, a fração que a líquida é feita realmente é maior, né, do que do, do, do ciclo que a líquida faz, né, então tem essa discussão aqui no texto, então, novamente aqui, né, aquela lista de gases, né, de pressões, veja que agora, né, nós estamos falando do refrigerador, utilizando o nitrogênio, né, e 20 MPa de pressão, consegue-se agora, ele quer fazer 16% da massa, né, lembrando que, aqui antes, né, essa aqui é na pressão de 20, né, na pressão de 20, era 7%, né, e aquilo ali sobe para 16, né, se pegar metano, por exemplo, aqui é 34 no refrigerador, quase 35, né, e aqui era 19, em vez de dar uma, uma diferença grande, né, chinúneo 56, e vai para 69, então aumentam todos mesmo, né, e pode ver que os copes aqui aumentaram, também, né, no refrigerador. Então, de novo, né, o copo do refrigerador criogênico, ele é maior do que do sistema que ele quer fazer, porque aí você não tem, é, essa extração de massa que tem aqui no sistema que ele quer fazer, né, ele simplesmente recircula, toda a massa recircula aqui, né. Tá, o que mais? Aí sim, ó, agora vem, bastante interessante, né, o asterisco aqui, pelo interesse, é o ciclo de Linde-Rubson, né, retornamos a tratar de liquefação, né, o sistema de liquefação, ou seja, tem extração de massa, só que agora ele é pré-resfiado, né, então como é que é o sistema pré-resfiado? Deixa eu ver se ele cabe inteiro na tela. Ele vai ficar no alto assim, né, tem diminuído esse zoom aqui. Agora foi muito. Deixa eu pegar bem. Aqui, ó, tá, tá o sistema inteiro aí. Então o que acontece, ó, ele é muito parecido com o sistema ideal, né, a diferença é que agora nós temos dois regeneradores, né, um regenerador 1, um regenerador 2, e entre eles tem o pré-resfiador. Então toda aquela análise que eu fiz aqui no início, né, veja, nós ainda estamos considerando o cenário ideal, ou seja, todos os épsons, né, são iguais a 100%, tá, estamos tudo bem na idealidade. Então nesse caso ainda, o estado I, 1 e 8 são o mesmo, né, mesmo estado, mesma temperatura, aqui, mesma pressão. O que acontece? Esse pré-resfiador, você pega daí um outro sistema, um sistema auxiliar, né, em que vai ter uma corrente alfa-beta aqui, pré-resfriando, essa corrente 3, 4. O que acontece? O gás uma vez comprimido e trazido a temperatura ambiente, ele vai perder calor pra cá, vai perder calor pra cá, vai perder calor pra cá, vai chegar aqui em um estado bastante não ideal, tal que a expansão de uma válvula traga ele pra dentro do domo, né, e aqui ele vai estar dentro do domo, né, mas vai ser uma mistura, a gente não usa esse tivetom, a gente fala assim, uma mistura, né, líquido e vapor, deixa eu colocar aqui, melhor, líquido, líquido mais vapor, saturado, né, ou seja, está dentro do domo mesmo, né, e aqui, a mesma história, né, na separadora diabática, separa uma fração Q de líquido, a qual é reposta aqui em cima, como gás, então nessa análise aqui, né, é usado um outro recurso, um recurso externo, né, pra pré-resfriar, o que que pode ser esse pré-resfriador, né, vamos imaginar que no ciclo principal aqui, ou seja, esse produto aqui, seja, por exemplo, nitrogênio líquido, né, só, olha aqui, né, por, por exemplo, né, nitrogênio líquido, o pré-resfriador pode ser um outro ciclo criogênico, ou seja, você pode ter um outro ciclo, Linde-Rampson, do lado de cá, com outro gás, né, pode ser retano, pode ser, né, xenônio, pode ser criptônio, etc, né, ou seja, você pode ter um outro sistema Linde-Rampson, né, que tá ali que é fazendo um outro gás aqui desses, ou, já tem grande o ou aqui, você pode ter um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, você pode ter um ciclo ali com R22, né, etc, né, ou seja, um ciclo de refrigeração por compressão de vapor, né, só pra vocês terem ideia, o R22, né, tem o, tem as propriedades dele aqui, né, mudo, ah, não acredito que eles tiraram de lá, mas é muito chato isso, ó, o pessoal fica tirando o link do ar, né, essa cultura é antiga, né, ah, vamos refazer a página, vou precisar atualizar esse link aqui, deixa eu ver se colocar no, fazer um search, tem um PDF aqui, ó, você faz search pelo mesmo termo e, né, tá aqui o documento, né, então você veja aqui, ah, grau Fahrenheit, não, né, por favor, só que tem outra, não me faça uma coisa dessa, grau Fahrenheit, tem chato, é, essa tabela aqui tá no meu sistema, é, inglês, tá, mas, menos 155 Fahrenheit, então você tem menos 155, né, aí lá você tem que descontar 32, aí você tem que dividir por 1,8, né, então, menos 103 graus Celsius, é um pouquinho abaixo de menos 100, né, e qual que é a pressão, né, a pressão absoluta é um tanto baixa, mas acho que não é tão baixa assim, então veja, o R22, ele pode ser usado até temperaturas bastante baixas, né, com pressão razoável ainda, então é possível você até ter um sistema, né, que você tem uma cascata, né, então vamos imaginar que um sistema, só colocar, tipo uma caixa pareta assim, né, então você tem um refrigerador aqui com R134 lá, em cascata, com um outro sistema, usando R22, e aí, né, esse acolamento energético aqui, você pode ter aí um sistema de Lindy-Hamsen, com nitrogênio, por exemplo, né, pra sair aqui, é, LN2 na bibliografia inglês é liquid nitrogen, né, então sai nitrogênio líquido aqui, então veja, fica um sisteminha bem legal aí de calcular, pegar um sistema de refrigeração de cascata, né, usa toda a teoria que a gente viu aqui, né, nesse capítulo aqui, nesse tópico, né, de refrigeração. Tá, vamos ver agora qual que é a vantagem de você pré-resfriar o gás, será que vai produzir mais, né, é de se imaginar que sim, né, que você consiga aumentar a produção aí, né, então o que acontece, é, pra você fazer aquela conta, né, da quantidade produzida, lembra que antes era selecionado um sistema, deixa eu fazer aqui, antes pegava-se, né, desde a entrada, né, até aqui a saída, né, só que daí fazer esse sistema assim, fica meio ruim, porque você vai acabar cruzando, né, aqui em cima, né, vai acabar cruzando, partes aqui do sistema, então a gente não vai fazer esse, esse balanço, aqui, pelo contrário, o balanço tem que ser 7,4, né, e F, né, porque, se você sabe a condição, de entrada, né, vou trocar aqui a cor, se você conhece, né, desse refrigerador aqui, né, pode ser no E22, ou um outro Linder-Rabson, a fluide encontra a corrente aqui, né, esse pré-cúrio vai ser o evaporador, né, então você vai ter calor latente aqui, né, na corrente alfa-beta, por exemplo, em alfa pode ser uma mistura de líquido e vapor saturado, que pode ser líquido mais vapor saturado, e em beta, né, apenas vapor saturado, então você tem apenas calor latente, né, então, independentemente da vazão mástica aqui, você vai ter a maior taxa de capacidade do lado alfa-beta, né, vai ter nem infinito, né, porque T-beta é igual a T-alpha, então você tem zero delta T aqui, né, então, como essa corrente aqui sendo de maior taxa de capacidade, né, a temperatura de saída, né, para o refrigerador ideal, é 100%, nós temos aqui que T-4 vai ser igual a T-alpha, e T-alpha, pelo outro ciclo, né, seja um R-beta-2, né, o que for, T-alpha vai ser conhecido, né, vou usar esse símbolo aqui para denotar que ele é conhecido, então nós conhecemos, né, T-4, de novo, a corrente 4-5 tem toda a massa, né, essa corrente de retorno, G-7, ela vai ter apenas menos que a massa que flui pelo outro lado, ou seja, a corrente 4-5, ela tem a maior taxa de capacidade, né, então ela vai mandar na outra, né, ou seja, a temperatura T-7 vai ser igual a T-4, nós temos aqui T-7 igual a T-4 igual a T-alpha, tá, então em toda essa seção aqui, né, em toda essa seção aqui, todas as temperaturas são iguais aqui, nesse traço azul aí que eu desenhei, né, tá, então o que acontece, nós conhecemos as pressões, conhecemos as temperaturas, então estado 7 é conhecido, estado 4 é conhecido, tá, então realmente vale a pena fazer um balanço nesse sistema aqui, né, que o estado F também é conhecido, né, a única corrente é esse aqui, né, então veja, é um balanço extremamente análogo, extremamente não, ele é exatamente análogo, né, é o que foi feito anterior, né, só que agora ele não está envolvendo aquela condição de entrada, né, de alta temperatura, né, ela vai estar envolvendo a condição de entrada, aqui os estados 7 e 4, né, temperatura 7 e 4 é o que vai ser baixa a temperatura, tá, então isso vai favorecer exatamente uma maior produção, né, um aumento desse Ki aqui, né, então isso deve, isso deve não, isso está no texto, né, tá, então aqui é aquela série, né, de igualdade de temperatura, né, que eu já lhes gostei ali em cima, né, as capacidades aqui, aquela mesma análise que eu fiz ali em cima, né, tá aqui, então, agora realmente, nos estados 7, 4 e F, que a gente faz passar o sistema, corta com esses estados, e aí a produção Ki, né, ela vai ser H7 menos H4 dividido por H7 menos HF, então veja, essa diferença aqui, né, no denominador, diminuiu, antes era o H lá da entrada, né, agora é o H7 que já é pré-resfriado, né, que já está na temperatura, na temperatura do evaporador do outro sistema, né, então com o outro sistema a gente pode arbitrar, né, até Alpha ser tão baixo quanto a gente queira, dentro dos limites, né, ali da refrigeração por compensação de vapor, né, ou, né, um outro ciclo Lindy-Hampson, né, criogênico, sei lá, clitônio, chinônio, enfim, né, que tinha um copo razoável, né, a própria tabela assim me mostra, né, então a gente pode, né, pré-resfriar bastante, né, e o cálculo dessa entalpia aqui para resfriar, após o pré-resfriamento, é que conta com a produção, né, de gás do que é feito, né, então, olha só, fiz aqui, né, na tabela 7, então, usando o etano, né, que era a substância criogênica, com a temperatura de ebulição mais alta, né, então 169,16 Kelvin, né, está em excesso de, menor que menos 100 graus Celsius, então já é um apreciável, né, pré-resfriamento, né, então, para o caso do nitrogênio, né, agora, consegue se ele quer fazer 35%, usando apenas 28 MPa, né, aqui você tem que ler o texto para entender qual que foi a escolha dessas pressões aqui, eu não estou me recordando agora, né, e veja que um sistema de Lindy-Hampson, que antes não liquefazia neônio nem hidrogênio, né, com esse pré-resfriamento, consegue agora, ele quer fazer, novidade, né, neônio e hidrogênio, ainda não hélio, né, mas neônio e hidrogênio já conseguem que ele quer fazer, claro que com uma produção muito baixa, né, de cada um, mais consegue chegar em 20 Kelvin, bastante interessante, isso usando o etano, né, como pré-coolant, né, o pré-resfriador, né, se utilizar outros fluidos, se utilizar, por exemplo, o monóxido de carbono, né, como pré-coolant, né, a temperatura alfa já caiu com 81 Kelvin, e de nitrogênio líquido já consegue, ó, ele quer fazer 88%, né, e se utilizar o nitrogênio líquido como pre-coolant, né, consegue produzir aí 25% de neônio e 18% de hidrogênio líquido, né, agora isso aqui já começa a ficar mais execuível, né, já começa a ficar mais prático, né, ou seja, se for para produzir hidrogênio líquido, né, com o ciclo de Lindy-Hampson, que não é o único, tá, pessoal, ele foi o primeiro, né, mas existem outros ciclos, né, criogênicos, né, mas esse primeiro em Lindy-Hampson, né, você já consegue, utilizando nitrogênio líquido como pré-resfriador, para obter uma parcela já apreciável, né, só que, tem o porém, aqui todos os regeneradores, eles têm 100% de efetividade, né, ou seja, ainda está bastante idealizado, né, só para vocês entenderem na prática, o que significa Epsilon igual a 100%, né, indica que o trocador de calor tem a área tendendo a infinito, tá, e é feito com materiais de condutividade térmica, né, também tendendo a infinito, tá, então realmente Epsilon 100% é ainda bastante idealizado, né, aqui você tem daí, na seção 4.4, né, o refrigerador, Lindy-Hampson pré-resfriado, ou seja, veja que não tem extração do líquido mais, né, você tem toda a massa aqui em curso, e com a novidade de ter um pré-resfriador aqui, né, na seção refrigerador. E agora, né, a seção 4.5, ele começa, ele derruba a hipótese, né, agora, a partir daqui, Epsilon é menor do que 100%, ou seja, né, a gente vai ter trocador de calores reais aqui, né, tá, então, né, lembrando da, da definição do Epsilon, né, ela pode ser reescrita, né, utilizando as entalpias do circuito lá, né, do ciclo, né, onde é que ele explica o 5I, tá, então, só, você deve estar se perguntando o que é esse H5I aqui, né, então H5I é a entalpia que a corrente G5 teria, né, would have, teria, né, no caso, de T5 igual a T2, né, ou seja, H5I é H na temperatura T2, na pressão T5, né, porque Epsilon é o calor transferido pelo calor transferido máximo, né, então, quando a gente, é, lança essa imperfeição, né, de trocador de calor, injunções como essa aqui, vou colocar aqui a, injunções como essa, né, você não tem mais T8 saindo aqui com a mesma temperatura de T2, né, então você tem uma geração de entropia aqui nessa, nesse T, nessa caixinha de mistura, né, então o que acontece, se você tem um T8 vindo com a temperatura abaixo, né, da temperatura I, você faz essa mistura aqui, e paciência, né, geometropia, né, e a entrada do compressor acontece mais fria do que a temperatura do ambiente, né, e o fato de ser mais frio aqui não aproveita pra nada, né, porque o compressor vai aumentar a temperatura, vai dizer, diminuir, aumentar, então realmente é desperdiçado esse potencial aqui, essa, né, essa baixa temperatura do estado 8 realmente é desperdiçada, né. Então, fazendo o balanço de energia, agora com o trocador de calor real, né, o Epsilon menor que 100%, a gente chega numa expressão pra produção, né, aqui com o Epsilon, né, então, dá pra ser colocado o Epsilon explicitamente, né, em função da definição dele, né, então essa aqui é a produção, né, que é diminuída, né, quando você pega aqui o numerador e o denominador, ele subtrai a mesma quantidade de cada um, né, então isso dá um valor menor, né, porque, ó, tanto em 5 quanto embaixo você tem menos, 1 menos Epsilon vezes H e menos Hg, né, então essa parcela aqui tem uma penalização, né, de 1 menos Epsilon, é uma penalização de 1 menos Epsilon, então faz com que seja menor, né, e o que que dá pra escrever, ó, a gente pode fazer, aplicar uma condição de que a produção seja maior ou igual a 0, né, ou seja, que o Q seja maior que 0, né, e a gente pode resolver essa equação aqui para Epsilon, né, então olha só que interessante, essa expressão aqui, ela dá o menor Epsilon, né, o Epsilon mínimo, né, seria pensar no Epsilon mínimo, para que haja liquefação, né, então para haver liquefação. Tá bem interessante essa expressão aqui, né, então H2 menos Hg, lembrando que no ciclo lá, né, tem normalmente assim, né, então o estado G daqui, o estado 2 daqui, então H2 menos Hg é um numerador grande, né, e HI menos Hg é o denominador. Então você tem aqui numerador e denominador parecidos, né, então via de regra vai exigir que Epsilon seja alto, né, mas você consegue perceber, H2 menos Hg é delta H entre esses dois estados aqui, né, T e S aqui, né, e HI menos Hg é o H desses dois estados aqui, tá, então via de regra, para que haja liquefação, o Epsilon, ele tem que ser bastante grande, ou seja, trocador de calor criogênico, né, tem que ser bastante efetivo, ou seja, criogenia, essa equação aqui a gente pode interpretar que criogenia exige trocador de calor com Epsons elevados, né, 100% é ideal, né, impossível, né, não é execuível, mas a própria atividade para essa equação aqui exige que o trocador de calor tenha Epsilon alto. Então é aqui, se você fizer uma busca aqui no Images Google, né, vou colocar aqui em inglês menos aqui, Heat Exchanger, né, tá vendo, você acha os modelinhos, né, com casco tubo aqui, é um feixe, é uma quantidade apreciável aqui, né, de tubos, né, nada, assim, não só poucos, mas também é exagerado, né, na outra aba, eu vou abrir aqui, no mesmo site, né, Images Google, aqui eu coloquei só Heat Exchanger, né, aqui eu vou colocar aqui a procura foi por Heat Exchanger, aqui vai Cryogenic, ou seja, trocador de calor periogênico, né, olha só, a quantidade de tubos aumenta absurdamente, né, pega esse exemplo aqui, olha como a tuberia é complexa, como realmente você precisa de uma área, tem uma complexidade aqui de mistura, né, dos fluidos, olha que coisa fantástica aqui, né, a fabricação desses equipamentos, né, então veja que a própria aplicação de criogenia, ela já exige, né, que o trocador, olha a quantidade de tubos aqui, desse, aqui até fala, Impressive Heat Exchanger, né, eles são criogênicos, então precisa de uma quantidade, né, muito maior, né, de tubos, né, ou seja, uma área maior de troca do que esses de aplicação regular, né, que não sejam criogênicos, então realmente é uma aplicação exigente ainda, e evidenciada por essas fotos também, e agora o porquê disso, né, tá em equações simples como essas aqui, né, então, dando sequência, né, eu achei que teria a tabela, mas o que acontece é o seguinte, quando a gente introduz Epsilon, né, aí você, cada regenerador pode ter um Epsilon, e aí o número de variáveis realmente ficou muito grande para continuar tabelando resultados, né, nesse documento aqui, e aí eu optei simplesmente por orientar o leitor a fazer cálculos por si só, né, então aqui termina, com esse tipo de ciclo, né, termina esse documento aqui, né, então estão aqui as referências, né, que foram utilizadas, e aí 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 e aí